O software Apogeu foi desenvolvido na Faculdade de Engenharia Química para caracterizar diversos tipos de partículas sólidas. O processamento de imagem permite medir diâmetro e esfericidade. Tudo vai para um relatório e gera uma planilha geral de dados. O sistema foi escolhido por uma das equipes finalistas do desafio Unicamp deste ano. Também é utilizado para a qualidade dos materiais. Nas indústrias, normalmente, elas são utilizadas para apoio técnico no processamento. Em geral, as indústrias fazem mensurações ao longo do processo e elas podem qualificar se aquele material é adequado ou não. Como modelo de negócio, a equipe Metron optou por vender a licença anual do software para empresas farmacêuticas, buscando controle de qualidade e redução de custos. Seis minutos. Só seis minutos é o tempo que cada equipe finalista tem para apresentar um modelo de negócio. Tudo bem que há prêmios em dinheiro, mas o que mais vale no desafio Unicamp é o aprendizado e empreendedorismo tecnológico. Nós cinco fomos empresários juniores, então a gente gosta bastante. Chegou para a gente a oportunidade de participar do desafio e a gente viu que era uma coisa incrível. Gostamos muito de trabalhar junto e de procurar aprender sobre empreendedorismo, sobre startup. O que a gente faz em nível acadêmico seria para apoio aos nossos alunos, cientificamente. E a partir do momento que houve esse interesse, logicamente que a gente consegue fazer essa transferência para a indústria. Um dos intuitos também que a gente vem trabalhando. Música Música